Segundo vlog anterior tá movimentado demais essa rua girão me voождения em paz meyn Tobson emy Natal quase chegam e olha a visita que está atrás olha o beste mostra a lua meu filho lua vocês estão vendo Ai que bonitinho! Acendei a luz meu filho pra focar a câmera Agora vai, agora vai focar Agora vai focar Óia! Pior que a lua tá um pouco claro viu? Tá uma porra Olha só quem chegou Se inscreva no meu canal Vamos lá! É xoxua zasaductantonficiadas Adire o seu sininho É para ficar por dentro das novidade OU OU O nuclear Esse é o Rango Melhor Rango Almoço já tava alto Já tá aliás, faz uma chuvinha meu fi Tô vendo? Cala, cala, cala Mas vai, cadê ele? Peraí rapaz Que ela burra Não dá pra saber se eu tô de recuperação ou não Consigo ver não Ainda bem Uuuuuuuu Espero que eu não esteja em recuperação Tô não Uuuuuuuu Meus camaradas que eu estou Eu estou Eu estou muito feliz Não estou na lista E daí? E nem de recuperação Que legal meus camaradas É o Neymar, né bá? Quem não estiver na lista da recuperação intensiva Só volta em 2,3 A recuperação é a partir de 2 E assim? E assim? Acabou O que você faria se terminasse? O que você faria? Curso mas faculdade Esse eu dei curso de faculdade Eu dei curso de informática Vai com chapéu cabelo Volta aqui pra ver se não tá Esgra Vai E outro papai noel agora Isso Porra é Vai ficar elegante Aí sim hein Meu cabelo todo bagunçado Ó meu Ó meu como é que tá? É rapai Da hora Cadê um salto? É aí sim hein Obrigada amor Cala boa Adeus salada Adeus corredor Adeus parque Vida Adeus corredor Adeus escola É Tô livre rapaziada Passei dia Não estou na lista Passei dia Mano Tá tomando a neblina assim rapai? Verdade Cadê os prédios? Tô nem vendo os prédios de longe O que acharam do meu cabelo meus camaradas? Sou bonito Tá ótimo aí? Não PEDACO Vou Opa O que acharam do meu corte meus camaradas? Monito Da hora né? Agora é sexta-feira meu filho Sexta-feira Olha o céu meus camaradas Olha que bonito esse céu rapaziada Eita rapaz Aí meus camaradas Minhas aulas vão voltar mano Infelizmente Olha o tamanho da planta As vezes eu vou por ali mano Pra ir nessa escola Preparem aí que as aulas de vocês já voltaram Aí galera vou pesar Vocês tão vendo aqui? Vou botar os pés aqui ó Realmente? É 46 46 né? Olha a floresta Bora tomam Socorro Dê Boa 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 é a mesma pessoa que eu tava te pedindo insta você falou que eu não consegui achar mano tua roupa é só pesquisa aí sim tá gritando aqui mano vocês me perdoem o tanto de cortes que eu dei porque em 2023 a escola mudou de regras agora vamos pra cá olha o que colocaram o painel não sei se vai focar mano olha olha lindão né inventa cada coisa é rapaz lindão demais meus camaradas hoje é meu aniversário é isso mesmo então pelo segundo dia de aula agora vamos lá vai contar a galera não é possível esse beijo eita vai morar rapaziada a mamãe é um lugar e a gente vai ter esse é um bar que morra é essa parada aí e aqui ó tchau e aqui ó tome aqui ó tira da p*** a dança professor mano apaguei a lua os camaradas tá mais escuro hoje escuro vencedor mais um terceiro dia de aula olha que eu trouxe meus camaradas agora sim nossa capaí peraí 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 tira a p*** do teu cachorro isso aqui ó óh da hora da hora da hora recomendo vocês não comprarem caderno k usem os cadernos do governo isso daqui tá bem melhor óh viu tá tão feio e assim que cês fala U.S. Trungar ... É Práis Opa PARA COM A Shit AAA Olhem meus camaradas balhexexta feira agora TÁ PEGADO Fosto Aproveitando sexta feira né Já volto que eu vou tomar café da manhã Ai rapazei hoje é sexta feira mano É chamar o fi OLHEEEEE Evet OUF 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 Acabou a aula agora rapa Acabou a aula meu filho Acabou a aula meu filho Ah meu filho não quero que isso Não precisa não mano Ah pra caralho Ele tá filmando não Tá 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 meu filho tô filmando Posto ou noto Sabe rapazadinha como é que cês tão mais óbvio Não vai ter que ficar na cabeça A precisão Tem que colocar duas meninas aqui Não vou ficar cego Ô Pedro AAAAAA VAGA DOO AAAAAA AAAAAA VINHA POR ME AAAAAA Deu susto neles Na besta No mundo E a AAAAAAAAAA VINHA OUF 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 PORTA Ó que coisa mais linda OUF Manda um abraço ai meu filho manda um abraço meu filho Que eu meu nome Ah eu quero um meme eu quero um meme Passa teu arroba depois, mano, se tu quiser Arroba aí, ó rapaziada, arroba aí, né G, underline, pequeno Com três no lugar do L Vai, meu filho, até mais Até segunda, viu, vai, pai Olha que situação, velho Que situação, velho Cabou, cabou, cabou Cabou, cabou, cabou